Chegamos aqui no quilômetro 36 da BR-470, dia 18 de setembro de 2022, final de tarde, 17 horas, e podemos ver aí nas imagens que as pistas do eixo central já receberam as camadas de asfalto e já estão recebendo as divisões de pistas, guarda-rodas ou barreiras New Jersey. O trânsito já estava desviado para a marginal na pista da direita e agora na pista da esquerda desviaram um pouco mais ainda para a marginal e já está finalizado aí o eixo da pista, faltando fazer as sinalizações verticais, colocar algumas horizontais também, e basicamente está faltando o que? A parte ali da cabeceira da ponte, está faltando eles fazerem as camadas de asfalto ali e plantar um pouco de grama nessas laterais aí que que eles deram uma arrumada nas bordas aí da rampa de acesso. Eu não sei se eles vão liberar logo ou não, porque um dia eu estive conversando aí com o pessoal e eles meio que deixaram escapar que está cedendo a cabeceira da ponte. Então, por isso que está meio que empacada essa parte aí, ó, vocês podem ver na imagem, ela está empacada, segundo o pessoal comentou aí, está cedendo. Daí eu questionei se era a ponte que estava cedendo ou se era o aterro que estava sendo compactado. E ficou meio assim, meio nebuloso essa informação. O que se sabe é que até agora eles não sequer mexeram naquela parte do encabeçamento. Por que será, né? Como vocês podem ver aí na imagem, a pista está pronta, já deram uma limpada na lateral dela e nas marginais aí dos dois lados. Um lado está bem pronto e o outro lado eles andaram começando a fazer e daí precisa eles resolver mais adiante ali na entrada de Gaspar, o viaduto que vai ter ali, só que eles estão na parte de perfuração do solo para parar de ceder. Enfim, já está praticamente pronto para liberar esse viaduto, basta eles quererem. Então, esse vídeo foi extremamente rápido, só para mostrar aí o que está desenrolando nessas obras. Isso aí daria para liberar até no início de outubro, hein? Será? Falta boa vontade, né? Alô, professor! Fui! Valeu!